E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, espero que o dia de vocês tenha sido extremamente agradável até agora. O meu foi, eu basicamente só dormi, então tá valendo. Mas enfim, caras, o tópico do nosso vídeo de hoje é mais uma vez reclamando sobre um tipo de adolescente que existe por aí. Eu sei que é parecido com aquele vídeo que eu fiz semana passada, no qual algumas pessoas gostaram, algumas não. Mas sabe mano, eu sei que quando eu faço esse tipo de vídeo reclamando de adolescente, eu pareço um velho de 66 anos falando Eu sei, eu sei que eu pareço esse tipo de pessoa, mas sabe o que acontece mano? É que eu sou um merdinha que gosta de reclamar sobre coisas. E quando eu faço vídeos reclamando sobre esse tipo de coisa, eu me sinto melhor cara, eu me sinto mais leve, beleza? Não recomendo que você seja assim, eu só sou um frustrado mesmo, então eu preciso fazer isso pra aumentar meu ego extremamente baixo. Mas enfim, manos, enfim. O tipo de adolescente que eu quero falar aqui hoje é aquele adolescente que eu gosto de classificar como destruidores de buceta. E por que desse nome? Bom, você já vai entender o porquê mano. Mas é basicamente aquele tipo de grupo de adolescente que eles gostam de se achar porque eles fazem sexo ou porque eles pegam garotas, tá ligado? Esse grupo eu particularmente odeio mais do que o grupo que eu falei no vídeo de semana passada. Porque esses caras, eles são chatos pra caralho, irmão. Tipo, se você conversar com esse tipo de cara e você falar pra eles que você é virgem, cara, tu tá simplesmente destruído, tá ligado? Eles vão te tratar como basicamente um vagabundo drogado das ruas de Gotham City. Você não tem a mínima chance, cara. Então, eu recomendo que se você for mais de boa quanto esse tipo de coisa, você fique longe desse tipo de cara, tá ligado? Porque vai ser bem melhor pra sua autoestima. O meu maior problema com esse tipo de pessoas não é a questão que eles fazem sexo ou que eles gostam de pegar garotas. Não, se você leva esse estilo de vida libidinoso. Eu amo essa palavra. Tá tudo bem, mano. Você pode sair por aí traçando um monte de garotas ou, se você for garota, traçando um monte de garotos. Você provavelmente vai morrer de AIDS em alguns anos ou vai acabar rodando a bolsinha na Avenida Paulista. Vai. Mas, eu acho que vai ter valido a pena, né? De qualquer forma, como eu ia falando, o motivo de eu odiar esse tipo de pessoas é que... Eles gostam de se sentir superiores às outras pessoas porque eles fazem isso, tá ligado? Eles gostam de chegar na tua cara e falar que pegaram não sei quantas na balada de ontem, que já fizeram sexo umas 34 mil vezes. Tipo, isso incomoda, tá ligado? Porque, às vezes, quando você tenta conversar sobre outra coisa com esse tipo de pessoa, elas não têm conteúdo de fato. Elas só sabem falar de sexo, pegação, balada. Você que não curte muito esse tipo de coisa fica sem muito o que fazer, a não ser ouvir as histórias mirabolantes de sexo e noitadas das pessoas. E, sinceramente, não é o tipo de assunto que me interesse muito. Ah, eu não sou gay, mas não... Mas não me interessa muito, tá ligado? Porque eu não curto muito esse tipo de vida. Eu sou um cara conservador. E eu sei que, eu falando desse jeito, parece que eu sou aquele tipo de cara que ia fazer um tiroteio na escola porque odeia tudo e a todos ao seu redor. E, não, eu não ia fazer isso, de fato, não. Eu só era um cara observador. Eu vi esse tipo de coisa, então agora eu posso comentar sobre. Uma experiência que eu tive com esse tipo de pessoa na minha fase de ensino médio foi, basicamente, um cara que... A gente tá vendo umas fotos, eu acho, de um grupo de pessoas da outra escola. E, basicamente, o cara chegou e falou, ah, essa aqui, já peguei, já peguei, já peguei, já peguei, já peguei. Então, tipo, basicamente, o cara coleciona buceta, tá ligado? É por isso que eu gosto de chamar esse grupo de jovens de destruidores de buceta. Porque eles colecionam gente que eles já pegaram ou já comeram. Eu sinto que, se você entrar no quarto de uma dessas pessoas, você vai ver uma parede cheia de fotografias, tá ligado? De todas as garotas de uma determinada cidade ou escola. Com um X marcado em cada uma que ele já pegou ou já comeu, tá ligado? Então, esse cara, a vida dele gira em torno de comer buceta. É, basicamente, isso que eu tô tentando falar aqui. E, tipo, tudo bem, cara, como eu falei, não tenho nada contra se você faz isso. Até porque deve ser legal você sair por aí, pegar umas minas, sair pelas baladas e tal. Deve ser legal, não sei. Não tenho experiência com isso. E também não tenho inveja se você faz isso. Não me leva mal, tá ligado? Mas é só que você não precisa se achar por fazer isso, tá ligado? Tipo, você não precisa sair por aí falando pra todo mundo que você come buceta e que você pega mulheres. Eu sinto que, se você faz isso, cara, você deve ter um pinto muito pequeno, tá ligado? Tipo, um pinto minúsculo. Você já assistiu aquele filme lá, Se Beber Não Case, onde tem um chineizinho e, tipo, o pinto dele é minúsculo. Então, você provavelmente deve ter aquele pinto no meio das suas pernas. Ou, sei lá, talvez seja só um desejo de tentar ser superior, tentar ser melhor que as outras pessoas. Ou tentar mostrar que você realmente gosta de destruir bucetas por aí. Então, basicamente, a conclusão final pra esse vídeo e pra encerrar todo esse tópico aqui de hoje, é que, basicamente, se você gosta de levar uma vida assim, se você gosta de ir na balada, se você gosta de pegar mulheres e, sei lá, se você é um Christian Grey, tá ligado? Tudo bem, mano, tudo bem, você é um maldito Christian Grey. Mas fica de boa, tá ligado? Tipo, beleza, você come buceta, mas não precisa ficar se achando por aí que você come buceta e falar pra todo mundo que você gosta de pegar garotas e que você é o hétero macho top, tipo, uhul. E se você quer fazer isso, eu recomendo que você entre pra indústria pornográfica, que eu acho que, assim, todo mundo vai conseguir ver o quanto de mulheres você consegue comer e talzinha. Mas, enfim, basicamente é isso. Não seja esse tipo de cara. Se você quer comer garotas pra aí, ótimo. Mas guarde pra você, tá ligado? Guarde pra você. E é, basicamente, isso que eu queria falar aqui hoje, mano. Só tirar isso do meu peito e... Caras, eu vou falar pra vocês. Eu gosto de fazer esses vídeos. Eu fico completamente maluco gravando aqui, mano. Sei lá. Eu acho engraçado, eu acho engraçado. Mas, enfim, se você me assistiu até aqui, muito obrigado por me assistir. Se você tem algo a acrescentar sobre o que eu falei, a sessão de comentários tá toda livre pra você escrever. Pode me xingar, pode falar que eu tô errado, pode concordar comigo se você quiser. E se a carapuça serviu pra você que assistiu esse vídeo, só reveja seu conceito. Ou não, eu não sou Deus, faz o que você quiser da sua vida. Mas é isso. Também, se você gostou e tem um amigo que é assim, compartilha pra ele, se inscreve no canal. E todo esse tipo de besteira aí, que todo youtuber faz no fim de vídeo, pra render alguns minutos a mais. Mas, enfim, muito obrigado por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui, até mais e tchau, tchau, garotos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.